E aí, Jojão? Tranquilo aí? E aí, Caipira? Fala aí, Caipira, alguma coisa? Nada a declarar? Nada a declarar? Tá bom. Só pensar. Eu chamei ali o cara de ratão, ele correu, parece político. Fugiu. Fala, é isso daí. Fugiu, correu. Esse daí vai ganhar. E aí, goleirão? Porra, pegou pra caramba, hein? Caramba, grande Fabrício, é isso daí. Vamos voltar daqui a pouco. Até mais.